Olá, você está em Exame.com. Sou Marcelo Polly e esta é a segunda edição do Direto da Bolsa. O otimismo que abriu a semana deu lugar à aversão ao risco. Os investidores que avaliavam o plano de resgate aos bancos na Espanha passaram a ficar preocupados com a endividada Itália, fazendo as bolsas da Europa perderem força e fecharem bem próximas da estabilidade. Durante a tarde, o petróleo passou a cair, puxando as ações da Petrobras para baixo. Com isso, as ações da estatal começaram a pesar no principal índice da Bolsa Brasileira, trazendo o Ibovespa para o vermelho. O mercado ainda mostra bastante volatilidade e parece ainda não saber para onde ir. Enquanto isso, a Itaú Corretor está otimista com as ações da CCR Rodovias. O preço-alvo dos papéis foi elevado de R$ 15 para R$ 18, um potencial de valorização de 14%. A recomendação continua classificada em desempenho acima da média de mercado. Na opinião da analista Renata Faber, os papéis da CCR se beneficiam de um cenário com menor taxa de juros e maior inflação. Além disso, o crescimento da empresa e os dividendos distribuídos são motivos para otimismo. A analista destacou também as obras da Via Transolímpica, que serão realizadas por um consórcio que a empresa participa. Ações ordinárias da CCR mostram alta de 44% nos últimos 12 meses. Porém, quando o assunto é performance em 12 meses, ninguém bate a Cielo. Em um ano, a empresa ganhou 77% de valor de mercado. E se depender do CIT, vai ganhar ainda mais. A equipe de análise do banco acredita em fôlego extra às ações ordinárias da Cielo. Preço-alvo em 12 meses é de R$ 59,75. Isso significa um potencial de valorização de 5,7%. O otimismo com os papéis vem dos recentes resultados da companhia no primeiro trimestre de 2012. A Cielo registrou um lucro líquido de R$ 566 milhões, uma alta de 33% na comparação com o mesmo período do ano passado. Este é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre mercado, você encontra aqui, em exame.com. A gente se vê amanhã.